Fala gurizada, tudo certo? Hoje eu vou contar a saga do Kick Shifter, velho. Pra quem não conhece, o Kick Shifter é um sensor que te possibilita trocar a marcha da moto sem precisar apertar a embreagem e sem precisar soltar o acelerador. Ou seja, tu continua dando mão e só toca a marcha, nem precisa puxar a embreagem. Isso era meio que um sonho, assim, fazia muito tempo, achava muito legal desde as S1000 2012, acho que já tem Kick Shifter. E ela dá um efeito muito legal, dá uns estouros quando troca a marcha e tal, né? E a Street Triple, ela tem uma espera pra Kick Shifter, ela tem uma espera já no chicote da moto. Então, tu só conecta o Kick Shifter no chicote, na conexão que já vem nela e instala ali no pedal da marcha. Beleza. Meu pai comprou uma Street Triple também e a dele veio com o Kick Shifter. Porém, ele não usa, né? Não usa o Kick Shifter, ele usa a moto só na cidade, anda bem na manha e tal. E falou que se eu quisesse pegar, eu podia pegar. Aí, cara, instalei o Kick Shifter na minha moto. Botei o Kick Shifter na minha moto, testei, estava da hora. Só que ainda assim, parecia que às vezes ele entrava meio duro, assim, parece que dava um soquinho, sabe? Teoricamente não é pra fazer, o Kick Shifter é um negócio que ele tem ali, ele corta a injeção por milésimos de segundo, quando tu chuta a marcha, ele corta a injeção e aí a marcha entra, alivia o motor, a caixa e entra a marcha. Então é tudo certo, o Kick Shifter não estraga a moto, não é prejudicial nem nada. Tanto que tem o Kick Shifter original da Triumph, né? Mas na prática, assim, é só um sensor que corta a injeção e te possibilita trocar a marcha sem apertar a embreagem. E aí, cara, nessa de, ah, tá meio duro ainda e tal, pensei, bah, vou mexer no pedal ali, no pedal da marcha, né? Que é onde ele vai instalado. Vou tentar botar um pouquinho mais pra baixo, de repente o pedal, de repente tá muito pra cima, não tô chutando direito e tal, né? Cara, uma semana com o Kick Shifter, fui mexer, ajustei três vezes, duas vezes, na terceira, o Kick Shifter parou de funcionar. Só que na do meu pai, eu quis dar essa ajustada, porque na do meu pai entrava liso a marcha, entrava liso, nada de soquinho, nada, não dava nenhum tranco, nada, 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 zero, liso. Bom, estou com o pisca ligado, senhor. E aí, por isso que eu fui tentar, né, ajustar o Kick Shifter pra ver se ficava um pouquinho melhor. Aí, beleza, o Kick Shifter parou de funcionar. Aí, desinstalei o Kick Shifter da moto. Fui ver o que que podia ter dado, né, pro Kick Shifter parar de funcionar. Cara, nessa de ajustar o Kick Shifter, eu arrebentei o fio do Kick Shifter dentro do sensor. E aí, o sensor, ele é meio, não sei se dá pra dizer que ele é blindado e tal, mas, enfim. Falei com o cara da... Falei com o cara, fabricante do Kick Shifter, o cara me atendeu, me deu as dicas ali de como arrumar, né, o Kick Shifter. Enfim, me deu todas as dicas ali de como conseguir consertar o Kick Shifter sem precisar mandar pra ele. Aí, tá. Estou com o Kick Shifter lá agora pra... Por arrumar, né, por... Por abrir, tem que esquentar, daí tu vai ter que soldar o cabo de novo lá, né. E, cara, o pior de tudo é o seguinte, né, minha moto tava estranha, desativei o Kick Shifter, mas a moto continuava meio estranha pra entrar as marchas. A moto continuava meio dura ainda as marchas, às vezes fazia barulho na relação. Resumindo, hoje eu decidi ali na oficina, já que eu não tinha chave pra mexer no eixo da roda. Fui na oficina, dá uma olhada. O que que aconteceu? A relação da moto estava frouxa, a relação da moto estava solta. Esse era o problema. Cara, o cara ajustou a relação, as marchas da moto começaram a entrar que nem um doce, assim, ficou muito macia, muito bom. A moto voltou o que era antes, sabe? Porque eu vi que ela tava estranha. Tipo, tava estranha, tava dando uns socos, dando uns trancos na troca de marcha, na arrancada e tal. E aí o cara mexeu, levei nos guris lá pra ajustar a relação, mexeram na relação e arrumou. Arrumou o problema da minha moto. E aí serviu só pra eu arranjar um problema, que foi pra eu ferrar o kickshifter. Caguei o kickshifter e não era o kickshifter o problema, não era o pezinho, a altura do pezinho. Era basicamente a regulagem da minha relação. A relação, a corrente já tava muito solta. Dei uma relaxada e a corrente soltou demais. E era isso, eu podia ter só mandado ajustar a relação que o meu problema teria sido resolvido. Eu não precisava ter aberto o kickshifter, ter desinstalado o kickshifter, não precisava ter que abrir o kickshifter que nem vou ter que fazer. Enfim, às vezes tu tá tentando arrumar um negócio, tá procurando a solução num negócio que não tem nada a ver, cara. Essa lenta tá meio estranha, essa lenta tá meio estranha. Aí às vezes tu fica tentando achar a solução num negócio que não tem nada a ver, cara. E aí era só a relação na minha moto que tava meio cagada. Olha, eu vou te contar, né? Tipo, agora a marcha tá entrando que é um doce, velho. Entra certinho, entra no tempo certo. Sem problema nenhum. O problema era a minha... Ai, meu Deus, velho. O cara deu uma tropeçada e eu tô um pouco mais perto e já atropelo ele. O problema, na verdade, foi só a minha imperícia na hora de tentar achar o problema. Velho. Complicado. Nossa, esse rapaz do Celta, ele tá com pouca pressa, né, velho? Meu Deus do céu. O problema é que daí não passa 120 também, né? Porque... Mas é isso, gurizada. A saga do Kickshifter se resolveria apenas com a regulagem da relação da moto. Viu só? Mas... Enfim, na hora, não levei no mecânico, né, na hora de fazer e tal, a verificação. Então, ficou sob minha responsabilidade. Mas é isso aí, gurizada. Essa foi a saga do Kickshifter. Toda uma volta pra ter sido uma espada de bala minha. Era só ajustar a relação e o Kickshifter teria ficado perfeito. Fica a... Fica a lição, né? É isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!